A comunidade coroca, localizada na margem esquerda do rio Arapiuns, a aproximadamente 1h30 da zona urbana do município de Santarém, no oeste do Pará, tem se destacado por sua crescente visibilidade no turismo de base comunitária. Isso se deve às belezas naturais do local, como praias, lagos, trilhas e aos projetos de criação de animais, como abelhas sem ferrão e tartarugas amazônicas, além, é claro, dos famosos trançados do Arapiuns. Sempre ando aqui no rio Tapajós, eu moro na beira da praia, sempre estou aqui, quando venho de lanche ou venho de jet, e quase todo final de semana eu saio nesse rio. E o rio Arapiuns é um rio realmente muito bonito, é um rio à frente do Tapajós, onde a água é muito clara, bem cristalina, bem diferenciada de muitos outros rios, e as praias muito brancas, as praias bonitas. E nós estamos aqui na comunidade do Coroca, onde eu vim trazer os meus amigos que moram fora, em Belém, e outros que moram na Alemanha, e para conhecer aqui essa região. E daqui a pouco vamos fazer um passeio ali no Lago das Tartarugas, que a comunidade oferece aqui para os turistas que vêm aqui. Essa bolsa é feita de uma fibra que é retirada do tupumã, uma fibra espinosa, difícil de trabalhar, porque contém espinho. Então a gente limpa tudo ela, põe no trabalho para secar, para ela ficar toda branquinha, e depois a gente tem que trabalhar com um pigmento natural para dar os detalhes em cada peça. Então esse coloramento é tudo natural, com raízes, folha e fruta, que é feito esses pigmentos. A gente pode ver aqui, que é uma linda bolsa. O projeto da tartaruga foi a iniciativa de um padre alemão, que se chama Padre José Gross, que já é falecido. Ele que deu a iniciativa para nós criarmos a tartaruga. Através dele fizemos um projeto, conseguimos do Ibama três mil filhotes de tartarugas, com o qual a gente iniciou o nosso projeto. Depois que, em 2009, que teve uma enchente grande, nós tivemos uma perca de 70% calculada, foi embora para a natureza. Aí o restante ficamos com ela. Aí ficamos a preservar o que ficou. Aí ficamos cuidando delas aí no lago. A partir de 2019, elas começaram a reproduzir. E agora nós já estamos com aproximadamente 3.800 tartarugas no total. Entre adultas e as pequenininhas. Aqui nesse berçário, nós estamos com 2.120, que é... A gente traz elas, elas dissolvem aí no lago, ao redor do lago, na praia, né? Aí quando os filhotes nascem, a gente traz para cá, para esse berçário, que é para proteger os predadores. O ano passado, de 1.216, nós tivemos uma perca de cinco tartarugas. E esse ano, graças a Deus, nós tivemos perca de duas, porque elas nasceram gêmeas. Aí foram fazer a divisão delas, elas não resistiram. Passaram três dias, sete dias, mas depois faleceram. Então, está dando muito certo esse nosso projeto. E agora nós estamos levando como um projeto educativo, né? Para mostrar para a região toda que é possível a gente manter a natureza sempre viva, né? Legenda Adriana Zanotto